Fala, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Joa Evelyn e hoje nós estamos aqui pra até que, enfim, testar os produtos de Letícia de Paula, dona LP lá, os bagulhos, tudo, que ela é da hora. Eu amo seguir ela, gente, tipo, eu dou muita risada e tal, e eu acho o astral dela, enfim, um pouco parecido com o meu, assim, uma zoeira monstruosa. Ela já teve, né, uma marca que era a LP Collection, inclusive eu tenho um produto dessa época, que é o Letfix, e aí depois ela repaginou todo o rolê da marca dela, né? E aí veio a LP Beauty, com vários novos produtos, enfim, e então eu fiz uma compra no site dela, quando tava com desconto progressivo, eu consegui comprar três itens. Mais uma vez, minha amiga Nayara Morrone, incrível, maravilhosa, se vocês não seguem ela, por favor, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam seguir. Ela tem vários produtos, inclusive ela recebeu o press kit da Letícia de Paula com os últimos lançamentos da coleção Celebration, e ela me emprestou os produtos pra eu juntar com os que eu comprei e fazer um vídeo aqui pra vocês. Então, gente, sério, se você não segue ainda, minha amiga, vai lá seguir, e hoje, por causa da minha amiga, eu consigo trazer um vídeo mais completo pra vocês, a gente vai utilizar várias coisas aqui, e amiga, muito obrigada mais uma vez. E agora chegou o meu momento de dar a minha opinião sobre esses produtos, opinião sincera que vocês sabem que eu tenho neste canal. Já gostou? Já deixou meu like pra me ajudar? Bora lá pro vídeo. Vou mostrar primeiro as minhas compras. Então, eu comprei um novo fixador de maquiagem, que agora chama Super Fix, e aí eu comprei um corretivo, comprei o LP04, esse é o Full Cover, tá, o nome do corretivo, eu comprei na cor 4, com a intenção de usar como base. Queria outras cores pra fazer iluminação, contorno e tal, mas querer não é poder, né? E aí eu comprei um produto da linha Celebration, que é a linha mais recente, né, que ela lançou, que é essa paleta aqui de blushes, tá? São três blushes cintilantes, a coisa mais linda, tô ansiosa pra usar, dedar aqui, não vi nada ainda. Então, a gente vai começar pela pele, eu vou começar hidratando o rosto com o Beauty Cream da Bruna Tavares. Vou utilizar o primer My Beautiful Moment de My Life, esse é um primer que eu amo, faz tempo que eu não uso com vocês, né? Na verdade, eu dei uma parada com ele, mas ele ainda é perfeito, viu, gente? Então, esse vai ser o nosso primeiro produto testado da linha, né? Esse é o corretivo, como já falei, Full Cover, camufla, olheiras, espinhas e imperfeições. Tem textura fluida, que vocês sabem que eu amo, porque geralmente essas texturas deixam um acabamento mais natural. E ele tem acabamento mate, que eu também gosto por ter pele oleosa. Aqui tem alguns selos muito legais, né, como não testado em animais, produto vegano e tudo mais. E aqui ele fala que é um corretivo líquido de alta cobertura e ultra resistência. Acho isso muito legal, a identidade visual de quando a marca passou, né, de uma marca pra outra, enfim, ficou tudo muito bonito. Eu sempre quis mesmo, sabe, gente? Aí, quando eu vi que tava nessa super promoção de desconto progressivo, eu falei, é agora. Tem um raio aqui, escrito LP Beauty. Eu achei muito legal essa identidade visual. Gosto do cinza, sabe? Acho bonito. É um aplicadorzinho mais achatadinho, tá vendo? E compridinho. Já umedeci aqui a minha esponja, ela tá limpinha, tá? Essa daqui é a da Mari Saad. Eu vou ver o quanto esse corretivo vai me render sem devolver ele pra dentro do frasco, tá? Então, ó, eu vou meio que limpando ele por inteiro, de um lado já foi. Agora eu vou aplicar um pouquinho aqui e o restante aqui pra baixo. Ó, agora eu vou devolver e vamos pra esponjinha aqui, ó, dando batidinhas. A espalhabilidade foi super de boas, assim, sabe? Não tive problemas, mas achei muito leve. Inclusive, aqui, ó, nessa região parece que não tem produto, sabe? Então, já percebo que, ok, com uma vez que eu tiro o aplicador de dentro, eu consigo até espalhar num lado todo do rosto, mas eu vou ter um acabamento quase nada. Então, não é suficiente aqui, na minha opinião. Eu preciso de mais um pouquinho. E aí, vamos com a esponja dando batidinhas. Ó, vocês podem observar que agora sim tem uma cobertura legal aqui. Eu gosto dessa cobertura aqui que eu tô vendo. É óbvio, né, gente, que não é o mais legal você comprar um corretivo pra usar como base, porque geralmente a base vem mais em quantidade, né? Esse corretivo vem 17 gramas, é muita coisa. Eu acho isso bem legal, porque geralmente os corretivos vêm no máximo 10 gramas, sabe? Então, eu acho isso interessante, porque a marca não tem base ainda, né? Então, ok, que você vai comprar, não vai pagar tão baratinho, mas vem mais quantidade, eu acho isso legal. E eu percebi que eu preciso aqui de pelo menos um aplicador e meio, digamos, sabe? Pra metade do rosto. Acho que dá pra vocês perceberem, né, que aumentou um pouquinho mais a cobertura em relação a como tava antes. Eu gostei, gente, achei legal. Tem um ponto que tá me fazendo pensar aqui, gente, que é essa textura fluida. Não vejo, de verdade, não achei que tem textura fluida. Não é grosso, mas não achei que é textura fluida. Você muito... Vocês sabem, né, gente, que aqui a gente trabalha com sinceridade. Como eu sei que vocês gostam, né, de ver todo o passo a passo, tô mostrando tudo que eu tô usando, tá? Então, eu vou agora pro pó solto, pó da boca rosa na cor 1. Já vou fazer do meu baking. O toque, gente, é um toque sequinho, com um leve grudinho, que é aquele grudinho que a gente sente que é porque a pele ainda não tá selada, sabe? Acho muito interessante também. Não tô sentindo que tô com maquiagem nenhuma no rosto, assim. Não, você não sente que tá com produto no rosto. Como eu já mostrei minhas comprinhas pra vocês, e vocês viram que, né, eu comprei blush. Então, não temos contorno, mas a minha amiga me emprestou essa paleta. Essa daqui é a versão light, tá? Então, é uma paletinha aqui que tem um espelhinho. E aí vem esse tom de contorno. Esse blush, ele é cremoso. E temos o iluminador. Essa daqui foi uma paleta que eu fiquei com vontade de comprar, viu? Quando eu dedei que a minha amiga me emprestou. E aí eu fui olhar, né, fui conhecer, passei o dedo e tal. E eu fiquei com muita vontade, viu? Principalmente, eu achei esse iluminador aqui lindíssimo, viu? Vou ser bem sincera. Esse blush cremoso, ele tem um fundo muito bonito. E aí temos o contorno que é quente. Então, a pessoa tem que gostar. No caso, eu gosto. Então, não é um problema pra mim. Tô usando o pó da Dylos na cor D5 médio, pra terminar de selar a pele. E também pra varrer, né? O pozinho solto. Então, a gente vai pro contorno. Olha, gente. Vem bastante no pincel. Até tirei o excesso aqui. Eu já tinha percebido, na realidade, quando eu passei o dedo, que é um produto bem, bem pigmentado. Eu acho que é um produto que esfuma bem, sabe? Tudo bem que eu também tô com a pele já selada, né? De pó, então, isso minimiza um pouco manchar. Eu já falei pra vocês, né? Que eu gosto de contorno que puxa um pouco pro quente. Então, eu achei esse tom bem bonito. Uma coisa pra falar pra vocês do corretivo, olhando aqui, enquanto, né? Vira o rosto pra cá, vira o rosto pra lá. Enfim, tô observando, né, gente? Pra ir falando pra vocês. Eu não senti que ele é de alta cobertura, como fala aqui na caixinha, não, viu? Talvez ele alcance essa alta cobertura. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. É um corretivo que, no caso, eu comprei pra usar como base. Então, se eu quero chegar nessa alta cobertura, talvez eu tenha que aplicar o dobro do que eu apliquei, entende? E aí, eu acho que é um produto que vai acabar muito rápido, entende? Eu prefiro isso aqui do jeito que tá, porque vocês sabem, eu não gosto de alta cobertura, eu gosto de acabamento natural. Mas tô passando a informação pra vocês, que com a quantidade que eu apliquei, eu não senti que ficou alta cobertura. Ok. Aí, a gente tem o blush cremoso, que eu já selei a pele. Mas eu sou bem louca, então eu vou pegar aqui um pouquinho com o dedo. Não é que eu sou bem louca, é que os blushes líquidos da Bruna Tavares, eu uso assim. Então, eu quero fazer o teste, né? Pra gente ver se vai remover o produto de baixo. Geralmente não remove, gente, mas a gente faz o teste, né? Blushzinho deu super certo, não achei que removeu o produto de baixo. E aí, a gente tem aqui o iluminador da paleta. Ai, gente, tem um Let Fix, né? Peraí, o Super Fix. O iluminador eu vou aplicar depois, que eu aplicar o Super Fix, tá? Então, vamos pra paleta de blushes que eu comprei, que é a paleta Celebration. Vou passar o dedo até que enfim, galera. Eu tava ansiosa pra conhecer essa paleta. Ai, gente, é bem macio os produtos, viu? Mano, que coisa linda! Gente, eu tô muito chocada. Não, gente, é sério. Olha no zoom esse negócio. Gente, eu acho que eu não tenho nada parecido aqui. E vocês sabem que eu tenho maquiagem, viu? Galera, que coisa linda! Nossa, mano! Quanto mais eu mexo no produto, mais eu acho incrível o produto! Nossa, essa paleta eu comprei pela metade do preço, como eu falei pra vocês, mas eu não sei não, viu, gente? Principalmente pra quem é maquiadora e tal, os que vai usar mais do que eu, né? Porque eu tô sempre testando muito produto, então acaba que eu não tô sempre usando as mesmas coisas. Mas a galera que vai usar com mais frequência, e com certeza vale pagar o preço cheio dessa paleta. Que coisa linda! Desse lado aqui eu não apliquei o blush cremoso, porque eu quero aplicar esse aqui sozinho pra gente ver, tá? Então eu vou pegar a cor que eu mais gostei, que é o rosado, e vou dar batidinhas aqui. Mano, gente... Vocês não... Não, a câmera, ela não capta a beleza do que eu tô vendo no espelho. Que é assim, é um negócio brilhoso, um cintilante com uns brilhinhos. Ai, que pena que vocês não conseguem ver pela câmera o que eu quero mostrar. Vou pegar assim, ó, bem de leve esse alaranjado, pra trazer um pouquinho mais de cor aqui. Que coisa linda! Obviamente você tem que gostar de blush cintilante e brilhinhos que fiquem na pele, tá? Ó, assim vocês conseguem observar um pouquinho mais a cor, né, e tal. Gostei demais, demais mesmo. Achei o blush cremoso bom também, tal. Mas é que eu realmente não sou muito do cremoso, vocês já devem ter percebido. Eu preciso melhorar isso, inclusive. Eu acho legal, mas acho que eu sou meio preguiçosa, pra ser o olé cremoso. E aí agora eu vou selar aqui pra... Pareceu com o lado de cá. Agora a gente vai pro Super Fix, que é um novo fixador, né, de maquiagem. Eu observo que ele tem... Acho que é a mesma embalagem do da Bruna Tavares. Talvez o da Bruna Tavares seja um pouquinho menor. Mas aqui o esquema do pump é igualzinho o da Bruna Tavares. Vem escrito fixador de maquiagem, efeito ultra-resistente, hidrata e revigora a pele. Tem fórmula exclusiva, longa duração, resistente à água, suor e atrito. E efeito matificante. Aí também tem os selos aqui, né, de produto vegano, não testado em animais. Esse é o meu Letfix. Ele vem 120ml. Esse novo também vem 120ml. Já falei pra vocês que eu amo, né, esse Letfix. Fui pegar o da Bruna pra fazer a comparação, porque de cara eu senti que o da Bruna era menorzinho de fato, tá, gente? Ó, levemente menor, porque o da Bruna tem 100ml de produto. É um ótimo fixador também, tá? Fica a dica pra vocês. De cara, falando, é... Pareceu que eu engoli perfume. Tem um cheiro bem perfumado. Não é um cheiro ruim. É um cheiro... Não sei, pra mim me remete um pouco a um perfume meio chique, assim. Uma coisa um pouco mais cara, sabe? Gosto do cheiro, mas me atrapalha no sentido de enxaqueca, por exemplo, sabe? Eu gostei do pump. O pump é muito bom. E eu percebi que eu não preciso distanciar tanto o meu braço. Porque se eu distancio muito o braço, o jato, né, a Bruma, é tão abertinho assim, eu acho ótimo, que não chega no meu rosto se eu tô com o braço muito distante. Então tem que passar com o braço um pouco mais perto do rosto, realmente. Bom, eu acho que eu vou gostar muito dessa Bruma, porque eu já gostava da antiga, né? Então, basicamente, a minha única crítica é que é muito perfumado, na minha opinião, tá? Agora a gente vai pro iluminador, então, porque eu gosto de aplicar depois da Bruma. Essa é a paleta Light, lembrando vocês. E aí vamos... Olha... Eu já imaginava que eu ia gostar muito, sabe, gente, desse iluminador, dessa paleta em si. E aí nos olhos eu vou usar a paleta Celebration, que é uma paleta de sombras, né? Ela fez essa paleta, eu achei lindíssima. Eu quis muito comprar, gente. Eu só não comprei realmente por... Ah, a gente tem que saber, né? Uma coisa aqui, outra ali. A gente tem que ter escolhas. Porque não dá pra comprar tudo, gente. Porque senão, realmente, com que dinheiro, né? Preenche a sobrancelha com produtos da Mave na cor 3 e o primer de sombras é esse aqui da City Girl. Vocês já sabem, né, gente? Mas eu tô mostrando porque, né, faz tempo que eu não falo. Peguei um durex, colei aqui. Pincel 309 da Saman Colors, eu vou começar com o cinza da paleta. Ó, já observo que veio muito no meu pincel e aí eu vou trazer esse cinza aqui, ó, pro cantinho de fora e também puxando aqui na direção da fita, sabe? Pra fazer... Vai ser tipo um delineado esfumado. Peguei mais um pouquinho de cinza. Eu cuido aqui, ó, na borda do cinza pra deixar bem suave, esfumando mesmo. Vou pegar um pincelzinho menor. Esse é o A26 da Macrylan e eu vou no preto. Aí não vai dar pra ver a quantidade que veio, né, porque o pincel é preto, mas já apareceu aqui. E eu vou construindo aos pouquinhos justamente pra facilitar o meu trabalho. Porque se eu venho aqui e descarrego muito preto, eu tenho mais trabalho pra esfumar, sabe? E vocês observam que é rente aos meus cílios naturais. E aí eu deposito aqui primeiro e o que sobra eu levo pra direção da fita. Aí eu vou voltar no outro pincel e no cinza só pra dar acabamento. Então eu vou aplicar assim esse cinza meio que na borda do preto. Vocês lembram quando eu fiz a maquiagem do cut crease usando a colher? Eu deixei essa colher só pra isso, né? Porque eu sabia que seria interessante em outros momentos usar novamente e tudo mais. Então, essa colher ela ficou aqui pra mim. Eu vou pegar com o meu dedo esse beijinho aqui só pra selar esse meio da pálpebra bem de levinho mesmo, tá? Agora eu preciso de um pincel bem pequeno, né? Agora eu vou pegar o BT11 da Macrylan porque eu preciso de um pincel pequenininho pra encaixar que legal. É um negócio que pega bem aqui do cantinho da lágrima. Eu vou começar com o cinza. Não, deu bom sim. Vamos lá. Agora eu vou deixar essa marcação um pouquinho mais forte aqui, mais evidente. E aí a borda aqui, ó gente, não é um cut em si. Aqui nesse finalzinho eu vou só jogando pra ir sumindo a ponta, tá? Com muito cuidado agora eu vou pegar um pouco do preto pra marcar um pouquinho mais aqui porque é a mesma coisa do canto de cá, sabe? Um rolê de vai da merda, vai da merda, vai. Trago só de levinho aqui mais um pouco do cinza pra borda desse preto. Com o pincelzinho que eu uso como pincel borracha eu vou pegar esse beijinho porque ele é muito semelhante ao meu pó compacto, tá? Então pra minha pele aqui, pra minha maquiagem funciona pra dar acabamento. Eu vou só triscar aqui, ó. Acho que dá pra vocês verem que eu mal encostei. Olha isso. Agora se eu de fato fizer assim um swatch olha isso. Ó, de encostar. Eu simplesmente, ó, ó, eu tô encostando. Olha isso, gente. O que é esses brilhos? Eu acho que eu vou acabar comprando essa paleta de sombras. E olha aqui o swatch, gente. Sério, é muito bonito. Vou pegar assim, ó, um linguinha de gato. Esse é da Jack Design, mas não tem numeração no cabo, então não consigo dizer pra vocês. Eu vou começar com esse cinza mais escuro. Passar aqui assim, ó, como se eu tivesse ajudando a demarcar o cut, tá vendo? Aí, eu vou pegar o cinza mais claro agora. Vou tentar aplicar com o dedo pra ver se fica mais evidente, ó, e fica. Pincel borracha aqui pra dar um pouquinho mais de acabamento. Vou pegar um pincelzinho bem fininho, o preto da paleta, e vou fazer aqui como se fosse aquela marcadinha aqui, ó, no interno, sabe? Gostei, ficou muito bom. Aí, agora eu vou remover a fita. Tem um porém aqui, ó, que eu quero fazer a ligação melhor aqui, ó, dos dois, sabe? Pra preencher esse meinho aqui, tá vendo? Então, eu vou pegar um pouco do preto, acho que foi. Deixou mais tchá e grudou com essa parte aqui de baixo. Um dia civil, vocês entenderam, gente? Diz pra mim que vocês entenderam o tchá, faz favor. Vou pegar um pouquinho do meu primer de sombras, cintilante cinza claro. Eu puxei aqui o esfumado até a direção da minha sobrancelha, como vocês podem ver, eu gosto assim, tá? Mas se quiser, dá pra puxar um pouquinho mais e eu vou dar acabamento pra essa máscara, cola cílio e já venho pra vocês verem o resultado final, mas eu tô, assim, apaixonada. Olha, gente, eu não sei vocês, mas eu tô apaixonada nessa maquiagem. Não foi difícil fazer essa maquiagem. Lembra um cut crease, mas não é aquela coisa extremamente demarcada e tudo mais. Então, assim, eu gostei muito, quero fazer essa técnica, esse estilo de make com outras cores, inclusive. É uma forma também de usar mais as sombras cintilantes, que é algo que vocês sabem, né, eu não uso muito, enfim. Essa maquiagem aqui tá num nível meio que intermediário, sabe? Quase que indo pro fácil, inclusive, porque eu achei muito de boas mesmo fazer esse rolê aqui. Achei que ficou muito bonito, eu gostei demais dessa make em mim. Pela foto que eu tô me inspirando, eu acho que foi essa misturinha aqui, tá? Então, eu vou começar com o batom mate na cor soft nude, depois vou aplicar o gloss warm nude, tá? Vamos lá, as embalagens são maravilhosas, inclusive, ó, se vocês repararem do batom mate, a embalagem é fosca, a parte de baixo, né, com a parte de cima brilhosa, e a embalagem do gloss já é transparente, brilhosa, tá vendo? Achei isso muito legal mesmo. Ai, meu Deus, meu... Ô, Juliana! Tu tá doida? O aplicador é aquele que tem uma curvinha aqui, tá vendo? Vamos lá. Hum, acho que não é esse não, hein? Vou remover, mas já senti um cheirinho bem gostoso e percebo que é um batom mate bem fininho, mas vou remover e vou passar outra cor. Vou passar o batom mate na cor warm nude, que é a mesma cor do gloss. Achei que ficou muito forte esse batom. Tirei o excesso do batom pra ficar uma coisa um pouco mais leve e agora vou com o gloss warm nude. Deixei um pouco mais leve os lábios, achei que ficou legal. No meu natural, não usaria essa cor de boca com essa cor de olhos, tá? O gloss, gente, é um gloss só espelhado, ele não tem partículas de brilho, pelo que eu tô percebendo aqui e eu gostei tanto da fórmula do batom líquido quanto da fórmula do gloss. Eu acho que tá muito, muito bom mesmo, não sem questão de duração, né, gente? Eu gosto muito de batom mate, não sou de usar gloss, mas de primeira impressão achei muito legal. E agora sim, esse foi o resultado da nossa maquiagem. Até me montei aqui, botei ele um brincão que faz tempo que eu não uso, maravilhoso. Eu, sinceramente, tô muito apaixonada pela linha Celebration, vamos dizer assim. O corretivo eu gostei, mas eu não amei. Eu já vou puxar no zoom pra vocês verem como que tá no nariz. Eu tô com essa maquiagem, a pele, né, eu já tô aí umas duas horas e meia mais ou menos, então, ah, não sei. Eu acho que pode ser um bom corretivo, mas não acho que é um bom produto pra fazer a pele inteira, entende? Eu gostei do Superfix, o perfume me incomoda, mas depois some, por exemplo, agora eu já não tô sentindo mais nada. É, enfim, achei legal, entendeu? A paleta de blushes cintilantes, eu achei muito boa mesmo. A paleta de contorno blush e iluminador, eu gostei, eu achei que é legal, só que eu não sei, se eu tivesse que investir entre o trio de contorno blush e iluminador ou o trio de blushes, eu iria no trio de blushes, porque eu achei que é mais diferente, encheu mais os meus olhos, sabe? Eu gostei muito mais, inclusive eu ainda estou com os produtos aqui, eu já esfreguei 500 vezes, gente, não sai. Os batons eu gostei muito da linha Celebration, a paleta de sombras tá impecável, assim, no nível que eu quero ter. As sombras cintilantes são muito bonitas, eu gostei bastante. Eu gostei também desse cintilante aqui embaixo, deu um destaque a mais no olhar, achei legal, vou fazer mais vezes, inclusive. Aqui, acho que dá pra vocês verem como que ficou o nariz, e assim, gente, eu sinceramente não sei porquê, talvez porque eu passei o pincel algumas vezes, realmente não sei, mas não achei que ficou bom. De forma geral, gostei do corretivo, eu vou continuar usando ele em pontos estratégicos, sabe? Quando você aplica só um pouquinho assim, mais no centro do rosto, e espalha assim, só pra dar um up. Vou fazer um swatch das cores que a gente não usou, esse beijinho a gente usou, né? Olha, tudo muito, muito pigmentado, olha isso. Até o branco, que nem sempre aparece, né? Ó, aqui a última cor que faltava pro swatch. Tudo entrega assim, sabe? Uma qualidade muito boa esses produtos, viu gente? E é pesado, viu? Achei muito legal. Então esse é o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, comentem muito pra eu saber se vocês curtiram, se vocês comprariam, o que vocês acham desses produtos. Vamos conversar aqui embaixo que eu fico de olho nos comentários, tá? Deixa o like que é muito importante, o YouTube vai divulgando melhor o vídeo conforme vocês interagem. Então eu conto com vocês comentando, dando like, enfim, se inscreve aqui pra continuar acompanhando o meu conteúdo. Já habilita o sininho porque quando eu postar um novo vídeo você vai ser notificado. Na tela tem novos vídeos aí e outros conteúdos muito legais que eu também te espero por lá, tá bom? Um beijo no Cora e até o próximo vídeo. Tchau.